A quaresma é um período de preparação para a celebração da Páscoa e é marcado por práticas de penitência como, por exemplo, jejum. É nessa época do ano que o consumo de peixe aumenta. Algumas peixarias têm notado o aumento de até 50% nas vendas de peixes. Dobram as nossas vendas, entendeu? Então, tipo assim, é uma época que a gente se prepara muito porque a gente sabe que o consumo vai aumentar muito. Então, assim, o católico jejua esses 40 dias. Não todos os 40 dias, mas normalmente tem o católico que jejua na segunda, na quarta, na sexta e tem o católico que jejua os 40 dias. E isso faz com que o nosso movimento dobre nessa época. A Sexta-feira Santa, data que marca o fim da quaresma, é conhecido pelos católicos por ser o principal dia de abstinência de carne. Por isso, as vendas de peixe aumentam ainda mais, impressionando as peixarias. A Sexta-feira Santa é muito legal. É uma loucura. É uma loucura. Porque, assim, a quarta-feira de cinzas foi legal, o mês inteiro é legal, mas a sexta-feira, que nós vendemos na quinta, né? Porque o mercado não abre na sexta. Então, na quinta-feira, nós trabalhamos em 10 pessoas e a gente não dá conta. Então, é assim, é aquele vucu-vucu que vende fila e a nossa filha nos ajudando e nervosa. Eu falava, não olhava, não olha para a fila não. Vamos lá, vamos trabalhar. E chega no fim do dia, a gente está esgotado. Mas, assim, graças a Deus, se vende muito na quinta-feira. Mas, assim, muito, 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 muito mais do que nós vendemos nos dias anteriores, que sucedem que vai passar essa época da quaresma. O principal peixe vendido nesta época do ano é a tilápia. No começo da quaresma, até antes de chegar a Semana Santa, se vende tilápia. Eu vendo tudo, para ser sincero. Mas, um exemplo simples, a gente vende, tipo assim, 200, 300 quilos de tilápia por semana e um peixe que vende legal também é pescada. Vende 100 de pescada. Então, o que mais é procurado? A tilápia. Porém, na quinta-feira santa, o que acontece? Aí, a pessoa quer dar uma melhorada, entendeu? Aí, se vende muito camarão. Bacalhau vende muito. Nós trabalhamos com bacalhau de salgado, que ele é sem sal e sem espinho. Então, ele vem pronto. Vende muito bacalhau. Aí, os peixes mais nobres, salmão e tal, aí saem mais. Então, no começo, a tilápia. No fim, salmão, bacalhau, camarão. Abadejo vende-se muito também. Aí, os peixes mais nobres são vendidos mais perto do jejum, que seria a sexta-feira santa. Nesse ano, as vendas de peixes já começaram. E os preços, por enquanto, não aumentaram. Não vou falar que não sobe. Sobe sim. Mas, assim, no finzinho, e não é aquela coisa exorbitante. Tipo, um real, dois reais, e o que mais sobe é a tilápia. Porque é o que mais procura, é a lei da procura e da oferta, né? Então, o que mais sobe, realmente, é a tilápia. Mas não é aquela coisa de dobrar, não. Quando sobe, sobe um real. Tanto é que agora, nós começamos a trabalhar e não subiu um real. Então, ele já veio, eu já tinha comprado e até agora eu não mexi. Eu não sei o que vai acontecer nos últimos dias. O preço dos pescados varia muito, mas tem para todos os bolsos. Tem o peixe de 20 reais, por exemplo, o filé de sardinha sai 23,90. Como eu tenho o abadejo, que é um peixe mais nobre. Como eu tenho o salmão, que sai 99 reais o quilo. Então, assim, nós trabalhamos, como eu te falei, uns 40 itens. Então, a gente consegue atender todo mundo. Sabe, a pessoa que quer fazer um peixe molho, faz um cação, que é um peixe mais barato, mas que é muito legal. Aí, ele quer fazer um emolho um pouquinho mais caro. Aí, se leva o pirarucu, que é um peixe um pouquinho mais nobre. Mas, no fim das contas, ninguém fica sem o seu jejum. Inara Angra, para o plantão 47.